Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série Atrações Imperdíveis. E no vídeo de hoje nós vamos falar da cidade mineira de Diamantina, que claro, tem esse nome por causa da grande quantidade de diamantes encontrados naquela região na época do Brasil colonial. Mas antes de se chamar Diamantina, aquela região era o famoso Arraial do Tijuco, que abrigou um dos maiores romances aqui no Brasil, que foi o da escrava Chica da Silva, que se tornou rainha por viver com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, que era o homem mais rico do Brasil naquela época. Bom pessoal, visitar Diamantina é realmente voltar no passado do Brasil colonial, porque lá tem muitos pontos turísticos que remetem realmente ao século XVIII. E é por isso que nesse vídeo eu vou te indicar oito atrações imperdíveis lá de Diamantina. Mais antes, como em todos os vídeos, eu quero te dar boas-vindas. Se por acaso você chegou aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Aqui você vai encontrar muitas dicas de turismo. Inclusive, essa nossa série atrações imperdíveis, a gente acabou de chegar no vídeo de número 50, ou seja, são 50 cidades aqui no Brasil onde eu te conto todos os pontos turísticos, ou pelo menos a maioria deles. E aí você vai conseguir planejar o seu roteiro de viagem. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo na descrição do vídeo pra você, tá bom? Bom, agora sim, né? Vamos falar aí dos pontos turísticos de Diamantina e o primeiro deles que eu quero te indicar é a Casa do Juscelino. Esse local é um museu em homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. A casa com estilo colonial do século XVIII é onde Juscelino viveu sua infância lá em Diamantina. O acervo possui fotos, objetos, móveis e até a réplica do último consultório onde ele atendeu como médico. Ele fez parte de Minas e fez história no Brasil, portanto, se estiver pela cidade, vale a pena visitar o museu dedicado a ele. Ah, e sabe a Chica da Silva que eu falei pra vocês? Então, a casa dela mesmo, onde ela viveu com o contratador, fica lá em Diamantina e aberta pra visitação. Esse local é um museu e foi realmente a casa onde morou Chica da Silva, a escrava que se tornou muito rica por viver com o contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira. Chica ficou muito conhecida por justamente ser uma escrava alforreada que passou a viver no luxo e ter o amor do homem mais rico do Brasil no século XVIII. Embora eles nunca foram casados oficialmente, essa união durou 17 anos e eles tiveram 13 filhos. Então, se tiver por Diamantina, vá visitar a casa da Chica da Silva, que é conhecer um pouco também da história do Brasil. Bom, e se tratar de Diamantina, é claro que lá não poderia faltar o Museu do Diamante. Mas calma, não é pra você ir lá achando que tem um monte de diamante, porque não tem não, tá? Por segurança, é claro. Esse museu foi inaugurado em 1954, mas no século XVIII foi a residência de alguns inconfidentes. Hoje, o museu possui um acervo com mobiliário, fotografias e réplicas de diamantes, além de vários objetos que remetem à mineração e ao garimpo em Diamantina. Esse museu é muito importante também como divulgação da memória, história e cultura da cidade. Bem, pessoal, Diamantina, por conta do seu contexto histórico e cultural, possui algumas igrejas no estilo barroco que vale a pena você conhecer. Olha só! Tchau, tchau! Bom, agora eu quero te indicar um atrativo que é bem pertinho de Diamantina, mas que vale a pena você conhecer, que é o Parque Estadual do Biribiri. Apenas 13 quilômetros de Diamantina fica esse parque com a vegetação composta por cerrado. E é ótimo para quem gosta de ecoturismo, porque lá tem duas cachoeiras, a da Sentinela e a Cachoeira dos Cristais. E tem também a Vila de Biribiri, que servia de moradia aos funcionários da fábrica de tecidos, que funcionava por lá no século XIX. Agora, se você gosta de uma boa caminhada de longa distância e gosta também de história do Brasil, eu quero te indicar a percorrer o Caminho dos Escravos. Esse caminho tem início no centro de Diamantina e possui 20 quilômetros de extensão. Liga Diamantina até o distrito de Mendanha e esse percurso possibilitava o escoamento da extração de diamantes no século XVIII, onde toda a nossa riqueza de pedras preciosas era levada até Portugal. A paisagem é muito bonita e percorrer esse caminho faz você refletir sobre o sofrimento desse povo escravizado no Brasil colonial. Bom, você pode percorrer a trilha por conta própria e, chegando em Mendanha, pegar um ônibus de volta para Diamantina. Ou, no receptivo turístico da cidade, tem uma agência que organiza esse passeio em grupo. E outro atrativo muito legal para você conhecer e também tirar várias fotos é o Passadiço e Casa da Glória. Bem, o prédio da direita foi construído no século XVIII pelo marido de Josefa Maria da Glória, que deu nome ao local. Anos depois, a casa foi adquirida por um orfanato de mulheres, que também comprou a casa da esquerda. Então, construíram esse passadiço para interligar as duas casas, sem que as internas tivessem contato com os rapazes que passavam pela rua. Hoje, no local, funciona o Instituto Casa da Glória da UFMG, que abriga estagiários de geologia. Bem, o turista pode conhecer as casas com objetos históricos e peças de geossciência e também andar pelo Passadiço. Porém, esse local vai passar por recuperação e revitalização. A previsão do término da obra é para o fim de 2023. Portanto, pode ser que você consiga visitar o interior somente no futuro. Mas uma foto na Rua da Glória também vale a pena. Afinal, esse local é um dos cartões postais de Diamantina. E se você estiver por Diamantina, não deixe de visitar as inúmeras queijarias que tem por lá. Afinal de contas, queijo mineiro é muito famoso, né? Minas Gerais possui 11 micro-regiões queijeiras reconhecidas pelo governo mineiro. E Diamantina faz parte delas. Lá tem grandes produtores de queijos artesanais de alta qualidade com sabores únicos. São vários empórios e lojas recheadas com o melhor do queijo de Minas para você se deliciar. E antes de encerrar o vídeo, eu quero te indicar alguns lugares históricos e interessantes para você conhecer e também tirar aquela foto turística. Olha só! Tchau! 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 Bom, e como chegar em Diamantina, principalmente se você estiver em outro estado? Bom, é claro que você pode ir com o seu carro, né? Dependendo de onde você partir, mas tem a opção também de você ir de avião. Aí, nesse caso, você desce no aeroporto de Belo Horizonte. Aí, chega lá, você pode pegar um ônibus rodoviário ou um carro alugado, né? E seguir para Diamantina. Lembrando que Diamantina fica aproximadamente 300 quilômetros de BH, tá? Pessoal, Minas Gerais possui algumas cidades que fazem parte do circuito de cidades históricas. Inclusive, Diamantina é uma delas. Então, se você gosta de história do Brasil assim como eu, eu quero te recomendar esse vídeo onde eu conto a história de cinco cidades e por que é que elas são consideradas cidades históricas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né? Com indicações aí de pontos turísticos e atrações imperdíveis. E hoje, falando de Diamantina. Se você gostou, lembra de deixar um like para mim, porque é muito importante aqui para o canal, tá bom? Um super beijo e eu te espero no próximo vídeo, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho